Música Vocês não vão acreditar como a gente se conheceu Conta, amor Na verdade foi... Eu fiz uma exposição, eu sou artista plástica Eu fiz uma abertura de uma exposição individual E a Rubia foi A gente já tinha se falado na internet algumas vezes Eu vi os vídeos dela E segui ela no Instagram e tal E eu chamei ela pra ir na exposição Mas eu achei que ela nunca iria E aí ela foi e ficou super legal A gente bateu um papo meio de 30 segundos Tinha muita gente E aí a gente marcou de se encontrar e tal Mas o primeiro encontro realmente foi ali na exposição E como a gente se comunicou a primeira vez Foi pelo Instagram Foi pelo Instagram, é Geração Moderna, a família moderninha E aí a Helena em 6 meses veio Foi até um susto porque ele estava indo expor na Alemanha Ficar um mês fora E eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida Então Henrique, olha seu Whatsapp Aí eu mandei uma foto do teste Aí ele, eu não acredito, você é pai Você está muito feliz Aí eu tipo, você está? Aí ele, muito Aí eu, ah legal, eu também estou Eu acho que no primeiro momento não foi planejado Mas assim que eu soube pelo telefone Já nascia em mim ali uma outra personalidade Eu li muito na gravidez Eu falei, cara, preciso me interar nesse assunto Maternidade e tal E nossa, quando eu nasço não é nada daquilo Eu não imaginava como ia ser minha rotina com a Helena E depois que a Helena nasceu Eu não sei, eu não lembro como era sem ela, sabe? Como eu vivi 25 anos sem a Helena A Helena, ela interage super bem com a nossa rotina Ela nasceu meio que nisso, né? Eu faço vídeos pela internet Então ela está super acostumada com uma câmera apontando para ela Com fotos O Henrique é artista plástico E vira e mexe também a gente vai para o ateliê Para ela pintar E agora na escola também ela tem aula de arte Ela ir para o ateliê e pintar E poder se sujar E sujar roupa nova, por exemplo Poder sujar naturalmente Porque eu sujo minhas roupas, sabe? A Helena, ela é muito amada Eu sempre falo isso nos vídeos Para quando ela crescer, ela ver quanta gente Ela tem muito bizo e biza Tem a minha mãe, a mulher do meu pai E a mãe do Henrique, de vó E aí tem o marido da minha mãe O meu pai E o meu pai E o pai dele, de vô E assim, imagina a primeira neta É, então, acho que... Ela tem que ser de todos os lados, né? Muito amada Para a gente, família é a base de tudo, assim Eu acho que a família é o que te faz ser uma pessoa melhor, sabe? Se eu não fosse a Helena Se eu não tivesse essa motivação Talvez eu não fosse metade do que eu sou hoje, sabe? Nossa, quer até uma lágrima E aí Tchau, tchau.